Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá? Hoje, dia 21 de 5 de 2020, quinta-feira. Vamos continuar com a matemática, tá? Hoje nós teremos uma atividade complementar que eu vou estar mandando para vocês. Então, não vai fichinha, ok? Pessoal, nós vamos estar construindo uma tabela. Como é que nós vamos fazer isso? Então, olha só. Eu vou estar mandando para vocês essa atividade aqui, tá bom? Nós vamos fazer uma tabela numérica do 0 ao 100, tá? Para a gente aprender. Na verdade, do 0 ao 99. Quando chegar lá embaixo, vocês vão colocar 100, ok? Então, como que nós vamos fazer isso? Vocês já conhecem os números até o 50, não é? Eu vou estar apagando aqui e vou estar falando para vocês. Para a gente poder pegar o quadro todo aqui para vocês entenderem, ok? Então, vamos. Olha só. Essa tabelinha vai estar disponibilizada da seguinte forma. Vai estar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai estar ali um quadradinho, tá? Aqui embaixo, 0, vai estar o número 10. Então, logicamente que vocês vão entender que depois do 10, vem quem? 10 mais 1, 11. 10 mais 2, 12. Assim vai, sucessivamente, até chegar lá no 19. Depois do 19, quem é que vai vir aqui? O 20. Faremos a mesma sequência, tá, pessoal? 21, 22, até chegar lá no 29. Depois, quem vai vir aqui? O 30. Isso já está tudo disponibilizado na tabelinha de vocês, tá bom? Isso aqui é só para eu estar explicando para vocês. Depois do 30, acabou lá no 29, tem o 40. 40, vocês vão fazer toda a sequência também. Acabou lá no 49, vocês vão vir para o 50. No 50, vocês vão fazer toda a sequência. Acabou lá no 59, 60. Isso aqui a gente fazia alguns números, não é, pessoal? Lá na nossa sala. Então, isso aqui é para a gente estar retomando, ok? 60. Vamos fazer toda a sequência de novo. Depois tem quem? O 70. Vamos estar fazendo toda a sequência. Chegou lá no 79, 80. Tá? Esses aqui são os números que precisavam mais de 5, vocês não sabiam muito. Então, agora o que nós vamos estar fazendo? A tabela. A tabela numérica, onde vai ficar corradinha no caderno de vocês. Qualquer coisa vocês podem recorrer a essa tabela numérica, ok? Vamos lá também. Na sequência, voltou para o 90. 90, vocês vão até o 99. Só que nós não temos o número 100. Então, vocês vão ter o que fazer. Aí, vocês colocam embaixo. Ah, pronto, não tem quadradinho aqui. Não tem problema, pessoal. Façam um quadradinho e coloquem o número 100 lá dentro, ok? Qual que é o 100? O 100 é o número 1 e dois números zeros. Olha aqui, ó. Esse aqui é o nosso número 100, onde nós vamos estar completando a nossa tabelinha. Tá bom, gente? Eu espero que vocês façam bem feitinho e que vocês tenham sucesso nessa tabelinha, ok? Tchau, tchau.